Oh, Tricolor Oh, Tricolor Do goleiro matador, bate a falta, faz o gol Faz a festa da torcida, e sempre unida Grita campeão Oh, Tricolor Oh, Tricolor A nação do Morumbi, não se cansa de aplaudir A jogada mais bonita, o mundo grita São Paulo é campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Oh, Tricolor Oh, Tricolor O goleiro matador, bate a falta, faz o gol Faz a festa da torcida, e sempre unida Grita a nominated ritual, né, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não se cansa A jogada mais bonita, o mundo grita, São Paulo é campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração, vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão